Aqui no município de Rolim de Moura, a população tem questionado por várias vezes sobre a troca de lâmpadas. Há várias ruas que estão com as lâmpadas queimadas, estão no escuro e acaba trazendo risco para a população no período da noite. E a população tem questionado sobre isso, como que faz, aonde ir, quem procurar, quem faz esse serviço aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com o secretário de obras, o Enio Henrique, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto. Enio, é um assunto que o povo tem cobrado bastante, porque a rua está escura, aonde eu vou, quem procurar para poder fazer essa troca de lâmpada? Bom dia, Mário. A troca de lâmpada é de responsabilidade da Secretaria de Obras aqui, o Roberto, que é o nosso engenheiro eletricista aqui. Então, quem tem problema, liga para o Roberto, vem aqui na Secretaria aqui, o Zé Carlos fica fazendo o agendamento. Nós tivemos um problema sério nesses últimos meses, que é uma questão do nosso veículo para poder carregar a escada. Mas está resolvido esse problema da caminhoneta, eles já estão trocando lâmpadas dentro da cidade, só que a cidade é grande e tem muitas lâmpadas queimadas. Só no Beira Rio são mais de 200 lâmpadas queimadas lá. E nós já contratamos também um caminhão MUC com cesto, eu acredito que até o dia 15, 20 está resolvida essa parte burocrática de documentação. Esse caminhão MUC vai nos ajudar muito. Então, eu estou confiante agora que o caminhão chegando aqui nós vamos resolver de vez essa questão da troca das lâmpadas que estão queimadas aqui no nosso município. Então, eu quero pedir desculpa aí para a população de Rolim de Moura, porque não foram trocadas essas lâmpadas. Mas nós tivemos vários problemas aqui, mas nós temos as lâmpadas todas aqui e eu acredito que em breve agora, o caminhão chegando, não vamos resolver essa situação aí para a população de Rolim de Moura. O morador, por exemplo, no bairro Jardim Tropical aqui, na rua dele tem uma lâmpada queimada. Ele tem que preencher algum documento, trazer para cá ou só vindo aqui e falar, ó, na minha rua, um poste tal, queimou a lâmpada? Não, só passa o nome da rua e o número do poste, que fica mais fácil, mais prático os eletricistas ir lá procurar o poste pelo número, que ele já sabe. Aí esse poste aqui, ele já sobe lá, ou é o relê que está com problema ou é a lâmpada que está queimada, né? Então, é mais fácil lá, a população já manda o número do poste também. Antes de ligar, já vai lá no poste, vê qual o número do poste que está com problema, passa para nós aqui, que assim como o caminhão chegar, não vamos resolver essa situação, Mário. Agora aí, o tapa-buracos aqui no município de Rolim de Moura, continua? Não, teve uma paralisação esses dias aí por causa da questão de massa, né? Mas já estamos trabalhando de novo, ontem e hoje nós estamos fazendo a Urupá, um trecho da Urupá, até na São Paulo. Aí hoje já vamos começar a tampar buraco também ali na Paraná, ali naquela região ali. E aí nós temos um convênio para executar, que são mais 400 toneladas de massa asfáltica. Eu acredito que o máximo, mais a tardar, segunda-feira, nós já estamos executando esse convênio também, que são mais 400 toneladas de massa asfáltica, que pegou mais as ruas da Cidade Alta, esse convênio, né? Pegou algumas ruas aqui embaixo, mas a maioria dessas ruas que foi beneficiada foi a Cidade Alta. Então praticamente já 30% da cidade já foi feita para buracos praticamente? Eu acredito que foi mais, Mário, mais de 30%. Eu acho que nós estamos chegando a aproximadamente uns 50% já do buraco da cidade tampado já com massa asfáltica. E aí tem esse termo de cooperação com o governo do estado, para também, onde não tem massa ainda, mas o governo do estado vai nos fornecer essas massas, quero aqui parabenizar o governo do estado de Rondônia, o governador Marcos Rocha, juntamente com o seu vice, que é o Zé da Jordão, que nós estamos ajudando muito, né? Inclusive os deputados estaduais também estão nos ajudando muito, mas é de grau em grau que nós temos que subir, né? Porque nós não temos hoje servidores suficientes para fazer uma frente de serviço que possa resolver esses problemas. E nós estamos hoje com falta de servidores aqui, né? Mas devagarzinho estamos tocando aí. Eu acredito que a população está vendo o serviço do tapa-buraco, já foi adiantado muito, principalmente na região central de Rolim de Moura. E estamos trabalhando as linhas já. Eu quase estou passando a primeira mão nas linhas todas. E agora, a partir de segunda-feira, já vou começar a executar também o convênio do FITA, as linhas que foram beneficiadas do FITA. A partir de segunda-feira, nós já estamos soltando os maquinários nas linhas para trabalhar nessa área aí.